E aí pessoal, tudo certo? Aqui quem fala é o Chico e bora lá pra mais uma review aqui no canal. Hoje nós falaremos de mais um tabaquinho da Ouro, Choco Menta. Então, pra quem gosta aí de um saborzinho de chocolate com menta, pra sentir aquela nostalgia de tempos atrás, fica ligado. E um recadinho importante, se você não segue a gente ainda, já clica no botão de inscrever-se, curte, comenta e compartilha os nossos vídeos com os amigos. Tenho certeza que vocês vão gostar. Então acompanha o nosso preparo do Roche, que a gente já volta aqui pra dar as nossas considerações sobre o cheiro e fumando essa belezinha aqui. E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Eu ia arriscar Vou colocar uma canelinha Porque eu ando fumando bastante Vou misturar uma canelinha aqui Com essa chocomenta Deve ficar sensacional E a própria Toffee Milk da Ouro Que também é um docinho Um caramelo amanteigado Junto com essa chocomenta aqui Vai ficar incrível Pessoal, não é um fumo enjoativo Você consegue fumar ele Tanto em dias quentes Quanto em dias frios A chocomenta Tá bem suave Não é nada que pega na garganta Não vai ficar impregnado no arguile Ficou show demais Todas as sessões que eu fiz Duração padrão 50 minutos a 1 hora Uma sessão bem prazerosa Controlando o calor ali certinho Você consegue sabor Até o final da sessão E pra você que já fumou A chocomenta da Ouro Teve uma percepção parecida Com a minha ou diferente Já deixa aqui nos comentários Pra gente trocar uma ideia Valeu? É de grande valia pra mim Saber o que vocês acharam Da chocomenta E do nosso vídeo Tá bom? Se você não segue a gente Lá no Instagram Arroba Rucachico Lá eu posto conteúdos diferentes Do que eu trago aqui pro YouTube Então já acompanha a gente lá Segue o nosso Instagram Curte as fotos Compartilha Comenta E nossa inbox Tá aberta pra críticas Sugestões Se vocês quiserem trocar uma ideia É só mandar lá Que eu tento responder O mais rápido possível Valeu? Então essa foi A nossa análise aqui Da Ouro Chocomenta Tabaquinho bem legal Um sabor incrível Na minha opinião Bem diferente dos outros Que a gente tinha Há tempos atrás E vale muito a pena Assim experimentar Fiquem bem Um grande abraço E até a próxima Tchau